A vermelha tá gravando A vermelha tá gravando É eu aqui Eu e o player braão Vamos aqui botar uma gasolina aqui na motoca comigo Salve, salve a todos aí que eu comprei Vem de motociclog Tô voltando, hein Apesar de... Tá demorando um pouco aí, galera Pra gravar os vídeos Não é porque O de pré-vista aí que tá acontecendo aí, beleza? Me mudei agora há pouco Então devido a isso aí Então devido a isso aí Eu tô arrumando minhas coisas aí pra começar a gravar Também dá Tá comprando... Segura aí, tá no caí, cara Tá comprando a câmera Esse mês agora Vai entrar Eu tô comprando a câmera Vou ver semana que vem Compro o capacete já Pra quando a câmera chegar Colocar o capacete Então é isso aí Quero agradecer aí Rapaziada aí Que... Curta aí de motociclog, beleza? Tamo junto Um abraço aí pra cada um aí Me desculpa aí Pela falta dos vídeos É porque, galera Como eu tinha falado já Tô morando agora no cabo de São Augusto Deixa eu me reabilitar aqui Me reanabitar Ao local Pra eu não, pra ele Começar a botar os vídeos, beleza? Começar aqueles galopos Então pra essa rapaziada aí Que... Que é um pouco de paciência aí Que eu espero já Quando eu voltar Já voltar com a câmera Com o capacete Talvez aí até Eu tomo uma toca aí Ano que vem, hein? Toma uma toca aí Ano que vem aí Vai chegar aí Se quiser E a gatona Vai fazer o que, nininho? Nada Vou ficar com ela também A gatona é a gatona A gatona não Sai não, cara A gatona é muito história comigo Abraão, tá aqui Eu vi, eu morro Onde é que trazer? Vou mudar Deixa logo aqui Não vou ver pra você Acho que é um lugar bom, beleza? É um lugar bastante perigoso Tô aqui na cidade de... Pontezinha Já deu um bairro, né? Um carro de pontezinha aqui Eu tô morando, beleza? Perigoso pra caçamba, rapaz Pra caçamba Assalto Acidente Tudo que no praxe tem aqui Então Eu tô mais me resgordando Mais, beleza? Tô vendo aí Analisando os locais Pra fazer gravação de vídeo Pra... Pra dar aqueles graus Então é isso aí, galera Só que eu moro aqui pra saber Mas... Vamos lá Daqui uns dias Daqui uns dias Nós estamos de volta na pista Passando hoje, então Eu tô aqui gravando já o... O vídeo, beleza? Vamos tirar aqui um combustível aqui Rapaziada Tá aqui 20 milhão aqui Pô, a chave agora Quer sair mais não Deu um mal aqui agora Maluco O posto mais barato é esse aqui, galera 3,50 litro Porque o resto O resto do escanto aqui A maioria é... 3,50 não 3,35 litro Da gasolina O resto do escanto aqui é... É meio sarrafiado É meio caro aqui Segura a moto aí, Brão Ela vai virar A gatona tá assim, ó Isso aqui foi devido a... A queda Quebrou a carenagem daí Ainda falta Eu pôr a carenagem ainda, beleza? Eu tô pôr a carenagem dela Tá quebrado Bota a ventura ali, por favor Obrigado, mãe Pila aí deu quase 6 litros Né? Falta colocar essa carenagem aqui Falta... Fazer uma besteira A gente tem que fazer Na moto caindo, beleza? Falta trocar o guidão Quando eu troquei Devido a correria dessa... Devido a correria dessa... Essa mudança agora Pra cá E pra ter guidão Ficou quase nada, cara Tô... Tem que parar Ainda, família Beleza? Então é isso aí, família Queria avisar você Mais uma vez aí Quem não for inscrito Se inscreva no canal aí De mim, bota o vlog Vai ter coisa nova, beleza? Vamos chegar junto aí Não vou parar Muitos perguntaram Isso aí é para de gravar Não vou parar de gravar, beleza? Vamos estar aí gravando aí E vai vir coisa boa Só aguardar, beleza? Tamo junto O moleque é doido Aqui aí, mano Abraão, valeu! Fui!